salve salve rapaziada aqui que chega mais uma vez de tico de jesus na vez e rapaziada dá um tapa na tristeza um chute na dor de cotovelo e aquela voadora no olho gordo e vamos partir para o vídeo certo rapaziada aí vocês viram agora rapaziada essa última aí que tá bombando aí nas redes sociais aí rapaziada quem parece que não está na fase muito boa ele né o monstro o brabo o desenrolado o menor o menor o menor cá ele o mc então rapaziada que vem acontecendo essas últimas vezes aí o mc menor cá ele foi fazer o show lá em filianópolis lá em balneário de cambulho certo rapaziada e o que que aconteceu rapaziada nesse meio tempo aí que ele fez o show lá tem um telão lá lá no fundo lá né rapaziada lá no que eles fazem o show lá todo o baile tem um telão né e nesse telão normalmente eles colocam a imagem do artista ou videoclipe ou alguma coisa eles colocam ali de fundo aí certo rapaziada só que o que aconteceu dessa vez o mck estava lá fazendo o show dele lá né rapaziada e infelizmente colocaram lá no telão lá a imagem de macacos né rapaziada e na frente da do do telão estava quem o menor cá e não se sentiu nada feliz não se sentiu nada feliz hoje a do certo família e o que que acontece ele não gostou nadinha disso e o que que acontece ele quer saber agora lá da casa de show da rapaziada o que que aconteceu o que é que vocês acham disso e assim rapaziada deixa nos comentários que vocês acham disso aí certo rapaziada teve uma vez lá também esses últimos tempos aí ele tava lá na praia lá no rolê lá com a rapaziada lá né família e confundiram ele segundo ele lá como que ele fosse tudo doido de alguma facção alguma coisa tá escolhida de facção para a família e tipo assim ele não gostou nada do que veio acontecendo família e tipo assim ele anda um pouco triste assim ele anda um pouco revoltado até a família e inclusive ele muitos vem dizendo aí que é tem frescura da parte dele né que até demais ele tá se expondo tá falando algumas coisas não vem com notícias só que assim né família veio até alguns artistas se pronunciar a favor dele como MC né que veio lá através de um veículo de notícias lá certo família dizer que o que fizeram não é legal certo família da minha parte mesmo sinceramente isso é só um ponto de vista aí da minha parte eu acho que isso que fizeram foram sinceramente diretamente papo reto racismo é família racismo e assim comigo não cola comigo não vira racismo no século 21 no mundo que vivemos dá um tapa bem longe de nós também certo família racismo não vira família e assim o MC Rian veio se pronunciar certo família dizendo também que ele não gostou que eles estão juntão abraçando aí a causa do MCK certo família e ver aí que vocês acham isso é família se vocês gostaram do vídeo se vocês gostaram do compartilhamento aí deixe um comentário entre lá se escreve tico de jesus certo e isso é um ponto de vista